Música Eu tenho feito de tudo pra mim Sem provar que a vida é melhor que você Mas meu coração não me deixe enganar Eu tenho que dar o paixão, eu tenho que chorar Mas eu vou na cama, eu tenho que chorar Eu tenho que chorar, eu tenho que chorar Eu tenho que chorar, eu tenho que chorar Meu corpo querendo, seu corpo em mim Eu só vivendo no mundo sem paz Ah, eu tenho que ter você No monte dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tira essa solidão Eu tenho que chorar Eu tenho que chorar, eu tenho que chorar Eu tenho que chorar, eu tenho que chorar, eu tenho que chorar Eu tenho que chorar, 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 eu Me ensina a te esquecer Me ensina a te esquecer